Ele é bandido, eu sou MC, ele troca tiro e eu sou rimo As novinha do complexo, as novinha do complexo Dá pra mim, dá pro meu primo Dá pra mim, dá pro meu primo Dá pra mim, dá pro meu primo Ah, novinha, para de caô, porra, não enrola Para de caô, para de caô Tá podendo rolar, então rola Tá podendo rolar, então rola Tá podendo rolar, então rola Não enrola, senta e recola Tá podendo rolar, então rola Tá podendo rolar, então rola Tá podendo rolar, então rola E se enrola na minha piroca E aí, primo? Ele é bandido, eu sou MC, ele troca tiro e eu sou rimo As novinha do complexo, dá pra mim, dá pro meu primo Porra, toca bola, neguinho Solta o preso, delegado Ah, novinha, fala de caô Ele é bandido, eu sou MC, ele troca tiro e eu sou rimo As novinha do complexo, dá pra mim, dá pro meu primo Dá pra mim, dá pro meu primo Dá pra mim, dá pro meu primo Ah, novinha, para de caô, porra, não enrola Para de caô, para de caô Tá podendo rolar, então rola Tá podendo rolar, então rola Tá podendo rolar, então rola Não enrola, senta e recola Tá podendo rolar, então rola Tá podendo rolar, então rola Tá podendo rolar, então rola E se enrola na minha piroca E aí, primo? Ele é bandido, eu sou MC, ele troca tiro e eu sou rimo As novinha do complexo, dá pra mim, dá pro meu primo Porra, toca bola, neguinho Solta o preso, delegado